No interior, a religiosa Luane Janine se arraixona pelo padre de sua paróquia, sendo assim amaldiçoada pela lendária Mula Sem Cabeça. Nas noites de quinta pra sexta, a linda jovem cai em encantaria pela Mula Sem Cabeça, saindo amedrontando os povos religiosos. Nesta noite, se transforma, viva a linda da Mula Sem Cabeça, em expressões de Luane Janine da pavilha Império Junino. Tudo ok, candidata? Solta o som, DJ! Tudo ok? Solta o som, DJ! A Mula Sem Cabeça 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 A Mula Sem Cabeça